O esporte entrou em campo com o placar da classificação. Caso a gente empate, com menos de dois gols a classificação é nossa. Mesmo assim, Romerito estava preocupado. Demora um pouquinho pra começar a partida, e às vezes a gente perde um pouquinho a concentração. Lá nós entramos muito amorosos no jogo, e fizemos um jogo muito ruim. Então precisamos entrar muito ligado hoje pra conseguir a vitória. Como queria Romerito, o esporte entrou ligado. Esta ele mandou pra fora. Desta vez foi Rodrigo Ramos quem mandou pra escanteio. Mas neste lance, Romerito encarou o goleiro. E a bola sobrou para Luizinho Neto fazer o primeiro gol do Leão. 1 a 0. O segundo veio de um lançamento de Carlinhos Bala. Romerito chutou em cima do goleiro Rodrigo Ramos. Ficou com a sobra, fez o drible e mandou bonito pra rede. 2 a 0. E nem assim ele ficou tranquilo. Se a gente toma um gol aqui, um 2 a 2, leva pros pênaltis. O Imperatriz teve uma participação tímida na ilha. No cruzamento, Magrão chegou primeiro. Lindoval recebeu o lançamento e Magrão foi nela outra vez. Mas desistir jamais. Vamos ter que mudar o esquema de jogo aí pra gente procurar fazer gols e se levar a partida pra penalidade. Ou então um empate a mais de dois gols seria nosso. No retorno, a equipe do Maranhão tentou pôr o plano em prática. E com este belo gol de Fabinho Paulista, diminuiu para 2 a 1. Mas nem deu pra se animar. O cruzamento de Carlinhos Bala foi na medida para Igor. Fácil, fácil mandar pro gol. 3 a 1. E o quarto estava perto de sair. Romerito disputou uma bola e ganhou no braço. O árbitro Suelso Medeiros não viu. E Carlinhos Bala teve tudo pra fazer o dele. E olha o que ele fez. Daniel Paulista acertou a trave. Tava maduro. Romerito tabelou com Carlinhos Bala e tocou para Reginaldo. Aí sim, 4 a 1 esporte. O Imperatriz não tinha mais nada a fazer. Eu acho que no jogo do Imperatriz a gente foi superior a eles. E hoje aqui eles fizeram a parte deles, venceram o jogo com méritos. Lá a gente não tinha feito um bom jogo. Erramos muito. E hoje aqui a gente comprovou nossa superioridade. Fechamos todos os espaços que tinha do campo. Aproveitamos os espaços que eles nos deram pra gente contra-atacar e fazer os gols. Eu acho que está de parabéns toda a equipe. Para o Imperatriz, a Copa do Brasil terminou aqui. Já o esporte aguarda o resultado do confronto entre Brasiliense e Ubra do Rio Grande do Sul para saber quem será seu adversário na segunda fase.